A Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira e EAD inaugurou no dia 2 de setembro sua nova sede em Guarulhos. Localizada na rua Silvio Barbosa, no bairro do Macedo, região central da cidade, a construção comporta 2 mil pessoas sentadas. Além do templo, um prédio anexo foi construído para receber a área administrativa da igreja. A Garbi Indústria esteve presente na execução da obra durante dois meses e meio, sobre a administração do pastor Clementino e com o engenheiro pastor Elias, onde foram instalados 1.020 metros quadrados de metal forte micro perfurado, 970 metros quadrados forro forte acústico, 880 metros quadrados forro forte SL100 e mais de 500 metros quadrados de variados acabamentos em gesso. A inauguração contou com a presença do prefeito Guti, do presidente estadual do Ministério, Samuel Ferreira, deputados federais e estaduais e diversas outras autoridades do município. A Garbi Indústria agradece a confiança em seu trabalho e deseja a EAD Guarulhos os parabéns pela inauguração e pelos seus 71 anos completados em setembro. E todos possam ver e viver esse grande amor do meu Senhor e dos amor com tanto amor. E todos possam ver e viver esse grande amor. E todos possam ver e viver esse grande amor.